Ela domina o funk Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Direitinho, mamãe! Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatum quando a pisadinha Ela já começa, quero ver as meninas, vai, vai, vai Devagar, devagar, devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, devagar, devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, desce devagar Devagar, devagar, devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, devagar Devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Obrigado.